Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fi e alguns semis drive tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato, tô tipo life, a potência Vem com a mão pra cima, uuuh, 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 uuuh No beat do Mac Miller eu mostro pra você Que eu vou quebrando junto com esses beats de MPC Mas vou quebrando esse cara que não sabe o que é R.A.V. Mais LC, menos você, tá bom Fazer um som que o bagulho se prepara É só punchline que vai direto na sua cara Cê tá ligado, mano, esse é barulho Cê tem um coração, mas de verdade não bombei esse bagulho Essa que é a diferença, meu mano, cê não é maníaco É o coração, cê morre de ataque cardíaco Só que eu faço aqui com meu espírito Não é ataque cardíaco, quando eu tô com o mic na mão é só ataque lírico Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Cê não bombeia, cê não entende, porque o coração é do rap Porque a sua postura aqui é de moleque Cê falou de MPC, cê tá de troca Meu pai, faz esse verme e cala a boca Porque até agora você não rimou nada Aí, LC, você sabe que é a parada Ele tenta ter um flow de legal Só que cê não percebe que rimar não tem esse jeito, são boçal Seu trouxa, aí cê tá de troca Porque cê fala bosta, LC, você deferca pela boca Não, parça, agora eu vou falar É melhor a sua boca fechar Pra plateia parar de ouvir essas bosta Que cê fala que cê consegue rimar Vamos para a votação Barulho pras rimas do LC Barulho pras rimas do AJ LC AJ 1 a 0 AJ, AJ recomeça Vai que vai Sou muito baixinho, viado Rap nacional Tá fugindo Aí Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Cê põe a peita da Alife Cê acha que cê é rua A peita da Alife Hoje eu tiro a sua Se você não entendeu É porque você é um gosta Agora cê vai falar que cê é pica nas respostas Agora tá ligado, eu faço a improvisação Ele mexe a cabeça Cachorro de caminhão Agora vai ficar lá De avisada Aproveita Que cê mexe a cabeça E sai andando nessa estrada Só que Aqui cê é um boçal Eu falei de estrada Toda batalha vai falar do Marechal Só que Cê provar que cê é moleque O que adianta falar do Marechal Se você não honra o rap Meu parça Agora eu vou falar Vai se fuder Cê falar do Marechal Mas primeiro cê tem que aprender Ooooooooooo Que 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 isso Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Cachorro de caminhão no raciocínio Melhor ser isso do que ser Leste de condomínio Essa diferença é sensada Tô fazendo bagulho Meu mano cê sabe que é bem pesado Meu pai Eu rezo todo dia Pra esses merda não desonrar o ritmo e poesia Essa que é a fita Eu peço pra Deus Agora eu vou te quebrando Mandando com os meus Eu falo de Marechal com orgulho Pra lembrar dos antepassados Porque nós somos o futuro Essa que é a parada Eles que nos fizeram Nasceram Cê tá ligado Nunca se esqueceram Falo de Marechal Falo de Dilev Porque é Rap Nacional Vim porrar a nossa plebe Ooooooo Cê será 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 Vai 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 Cê vai vai Cê MC comece Alor do dia Aparece ó WOU 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 ! WOU 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 Suave eu não sou Last favourite Você ta ligado que nas punch lines Eu tô tipo um beat bum Eu sempre avanto Eu não desganto Batendo nesses cachorros que pega o mic e sempre é manto Mas eu te mato aqui nesse momento, cê é o Big Boo Do portão pra dentro, agora é o Big Boo E você é a tua, cê é o Big Boo, só quiser live quando cê foi pé na rua Do portão pra dentro, desaba E quando eu saio do portão, irmão, vacilão, sobe na cava Essa que é a diferença, eu acabo com você Te mostrando que é rap e o real é progredir Vai se fudendo improvisado, cê sai do portão com o celular guardado Com medo de ser roubado Aê, não é roubado, isso é rap nacional Eu saio com meu celular e faço esse assalto mental É que tá ligado, é que tá ligado Eu ligo pra sua mãe e falo que cê foi espancado Aê, aê Cê faz assalto mental, vai se fuder Você toda batalha vem com essa, suas mesmas rimas clichê Cê fala que é a rua, mas é que cê é a mulher que cê é a rua Como assim, nunca te vi na zona neve Pi, 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 aliado Alô, celular, MC Falso foi cobrado É que tá ligado, é que tá ligado, é que tá ligado Esse cara é meu marido que tem que ir na parada, se fudeu Aê, não mande cê se fuder, MC Falso foi cobrado Como assim você ligou para você? Aê, vou te falar Na sala onde me respeita, MC Falso foi cobrado, MC Falso foi cobrado Rapaz do céu, já começamos bem, hein? Vamos lá, vamos lá. Lembrando, família, vamos gritar pra um só, certo? Escolhe aí o que você achou mais da hora, então vamos. Barulho pra cima do L.C. Barulho pra cima do A.J. A.J. L.C. A.J. Mãos pro L.C., família. Mãos pro L.C. Ovelha, me ajuda aí, irmão, pra ele se precisar. Mãos pro A.J. É, deu L.C., família. L.C. 2 a 1. A.J. representou... Mano, primeira vez, tiozão. Parabéns, caralho. Tchau, tchau.